Viva Borda! Viva Borda! Esse é ele, Domino, o verdadeiro roqueiro Onda Billy! Onda Billy está! Acá sou o único roqueiro do Dream Team! Sou o único! É lá! Altos Mates! Altos Kids! Manda para cá, manda para cá! E vou entrar! Chára! É em um instrumento tropeine! Estou vindo no tropeine! Ficha o mão! Dioca! Fica o nome! Tiro, tiro, tiro